Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu o Jota Privado, bomba, balixionga, bajulador e comentarista da TV Zumbi acusado de roubar dinheiro do Insede Luanda, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV a TV que chega até você, a TV que não bajula você, meu nigga merecedor de gindongo, velho, merecedor de gindongo antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem aquele like se não curte comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu Twitter, que é muito importante que nem vossas opiniões, que é muito importante também, porque só se conseguiremos derrubar esses comentaristas da LALALA, da TV Zumbi só se conseguiremos derrubar o KINJUAMU, as pessoas que eles bajulam e o partido deles, MPLA, comunista e socialista, que desgovernam o país há anos nós precisamos pegar a mensagem para o mundo inteiro que acima de Angola e dos Angolanos só existe Jesus Christ e mais ninguém vocês sabem? esses militantes do MPLA ateus têm que saber isso eles são anticristos, atenção, os comunistas são anticristos então, já que queres divulgar tua marca, entre em contato com o Jota Privado, ok? então, sem mais boboas, sem mais longas vamos aqui para a notícia bomba, balixionga, bajulador e comentarista da TV Zumbi acusado de roubar dinheiro do Insede aqui não há estar envolvidos em desvios de fundos públicos, não o português correto é que é roubar acusado de roubar dinheiro do Insede Luanda oi, vocês aí, que são alunos do balixionga, bajulador não, esse Cota não seria meu professor, de forma nenhuma seria meu professor, mano paro de estudar, lamentavelmente, paro de estudar olha aqui, escândalo de corrupção, roubo de dinheiros e desrespeito em norma do Insede Luanda força o Ministério do Ensino Superior a criar uma comissão para a destituição imediata do cargo de gestora principal e financeira a senhora Manuela Queiroz, secretária-geral da instituição, por alegada roubo de dinheiro público com a suposta conveniência ou conivência dos seus superiores máximos, dos quais Zavoni Intondi tendo ignorado todos os conselhos e alertas dadas várias vezes para que adotassem uma conduta ética no exercício das suas funções públicas que desempenham, mesmo assim, não quiseram ouvir ninguém porque tinham rei na barriga abre aspas, o senhor Balixionga também faz parte dessa equipa que roubou dinheiro, sendo o jurista deles metia-se em comissões para ganhar dinheiro em benefícios próprios recebia muitos valores monetários no entanto, os alegados suspeitos de que estão implicados nesse crime de lesapátria são, primeiro, o senhor Zavoni Intondi presidente do Enxede segundo, o senhor Carlos Vandune vice-presidente para a área científica e educação terceira, a senhora Nangaiafina vice-presidente para a área acadêmica quarta, a senhora Manuela Queiroz secretária-geral do Enxede e, quinto, Balixionga jurista ao serviço da banditagem do mesmo grupo são todos do MPLA todas as provas e evidências sobre o crime da corrupção e desvios de dinheiro estão no Ministério do Ensino Superior foram entregues à ministra de tutela a nossa fonte revelou-nos que também é membro por corpo diretivo do Enxede os mesmos, na segunda-feira, estavam discutindo o processo de destruição do órgão singular de gestão do Enxede, conforme a recomendação documentada pela ministra do Ensino Superior se realmente a justiça se fizer presente Balixionga e toda a sua suposta turma criminosa vão ver o sol nas quatro gades o documento com o número 189 barra 300 barra GM traço mesquitec barra 2024 exarado pela ministra do Ensino Superior que determina a destituição do órgão singular de gestão do Instituto Superior de Ciência e Educação Luanda que é o Enxede, né família? por dito dali esse documento que vocês estão vendo que vocês viram aí, tá entendendo? epa, é lamentável agora, faça essa situação o Xionga veio a público rebater, né? o docente universitário Bali Xionga nega envolvimento em desvio em roubo de dinheiro sim foi publicada uma notícia no dia 25 de fevereiro de 2024 pelo site Faculdade de Aros cuja designação e o autor do texto não vamos referir que é o dito dali por estar o primeiro comprovadamente a exercer atividade jornalística de forma ilegal e o segundo por não merecer qualquer publicidade porra, mano esse tipo é, mano é sério isso não vou ler isso, mano vocês que leiam aí tá? não vou ler de acordo com tal notícia o docente universitário e advogado Bali Xionga está envolvido no crime de desvios de fundos públicos para fundamentar tal acusação refere o site que as provas encontram-se juntas ao processo de inquérito realizado pelo Mesquiti na PGR anexando à notícia o ofício NO 189 3.00 barra GM Mesquiti barra 2024 com epígrafe destituição do órgão singular de gestão do Instituto Superior de Ciências e Educação de Luanda ICED Luanda sobre tal notícia importa importa esclarecer o seguinte um bali Xionga é docente do ICED Luanda desde 2014 e é desde 2022 membro do concelho geral da mesma instituição não exerce nela qualquer cargo de direção nem gestão tampouco presta serviços de assessoria jurídica 2.00 sobre as irregularidades a pessoas envolvidas membros do corpo diretivo e secretária-geral vide parágrafo 2.00 o do ofício b factos comprovados falta de transparência evidente na gestão do erário público e a prática de atos de improbidade pública vide parágrafo 2.00 o do ofício c fonte das provas inquérito realizado pelo mesquiti no âmbito das suas competências de fiscalização sob coordenação do senhor Luconda Baunesu diretor do gabinete de estudos planeamento e estatística vide parágrafo 4.00 o do ofício d consequência destituição do órgão singular de gestão vide parágrafo 3.00 o do ofício e competência para destituir concelho-geral do IC de Luanda vide parágrafos 3.00 o e 5.00 o do ofício a notícia veiculada deturpou o alcance do ofício no 189 3.00 barra gmmstic barra 2024 que é suficientemente esclarecedor sobre os factos acariados e os seus autores tal ação constitui uma violação clara do estatuto no artigo 7.00 da lei de imprensa nomeadamente os limites ao exercício da liberdade de imprensa 4.00 hoje 26 de fevereiro de 2024 Balis Younga participou como membro de pleno direito da reunião extraordinária do concelho geral que deliberou sobre o processo de destituição do órgão singular de gestão do IC de Luanda finalmente a assessoria de comunicação da BC Advogados reitera o firme compromisso de Balis Younga em contribuir para um país melhor com a sua atividade profissional e de recorrer aos órgãos competentes para proteger o seu bom nome e imá... Estamos juntos J.A.P.O.V.A.D. na casa quer dizer estamos juntos Nha Tchau